Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Mais um sábado, meio-dia para vocês. Para mim, sexta-feira, 5h40min, sim, consegui acelerar hoje. Não sei o que aconteceu, mas estou conseguindo iniciar mais cedo isso daqui. Então, ótimo. Primeiramente, um disclaimer, como sempre. O que eu falo aqui, minhas opiniões do que tange de investimento, não é de modo algum indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. De qualquer forma, hoje um Compom da Tese super tranquilo. O Compom da Tese, para quem não conhece, é onde eu falo o que eu tenho visto de mais relevante durante a semana. E aí com as notícias aqui embaixo, com o link na descrição. Essa semana a gente teve mais evoluções do que tange. Os arranjos ali, indo no direcionamento de definições do que tange de eleição do ano que vem. Porém, entretanto, eu não vi nada que de fato fosse mais informações sólidas que pudessem ser trazidas aqui como novidade. Então, quem tiver algum nível de curiosidade de onde estamos nisso, no último Compom da Tese eu justamente comentei a subida do Moro e a evolução dele consolidando ele. Terceira vez a gente viu alguns movimentos nessa direção. Bivar falando de possibilidade de participar junto da União do Brasil com o Podemos, com por aí vai. Vimos ele conversando com o Zema, vimos o Moro conversando com o Zema. Então, vimos ali o Leite, o Eduardo Leite, falando bem, falando que ele é o protagonista e blá blá blá. E parte ali, imagino, pela rusga com a derrota para o Dória. Digo ao Dória, inclusive, comentando ali a vontade de conversar com ele, mas eu ainda não vi nada nessa semana que chamasse atenção no sentido de sólido, consolidado de algo. Então, a gente passa justamente ali para outros pontos. Um deles que eu queria citar é justamente da série Cavaleiros do Apocalipse. Autoridades chinesas dizem que irão ajudar Evergrande a lidar com a dívida. Então, assim, é algo que foi comentado inúmeras vezes na live, de que não acreditava que ia simplesmente ser deixado virar uma crise sistêmica, especialmente no modelo de governo chinês. E foi justamente pilhado na direção contrária, de que ia ser o fim do mundo e por aí vai. E nesse tipo de movimento, volto a reforçar aqui, sabe? A gente vale a pena cuidar com quem a gente escuta e com o burburinho todo. Agora, aparentemente, as autoridades chinesas já admitiram, inclusive, auxiliar naquele negócio. Então, será que era para todo aquele pânico? E cadê o risco sistêmico? Cadê o fim do mundo? Cadê a bolha estourando? Blá, 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 blá. Não chegamos nesse ponto, aparentemente. E agora, com garantia firme do governo chinês. Então, passando para os ativos do portfólio, o Banco Modal Mais, comprando uma fintech de seguros WD Digital, justamente continuando naquele direcionamento de compor o ecossistema deles com mais operações. A TAG, transporte associado de gás, que tem participação ali da Engie, abrindo a rede de gás adultos para mais sete clientes em 2022. Então, é um movimento interessante. Nada demais, mas comercialmente acho que vale a pena ter noção desse tipo de coisa acontecendo. A Amipar lançando um aplicativo com tecnologia de blockchain para pessoas físicas compensarem emissões de carbono. Isso daí eu acho que é um primeiro passo deles, justamente como modelo para esse processo de criação de blockchain para negociação de crédito de carbono, que é um projeto que eles têm com a compra de uma fintech recentemente, muito interessante nesse direcionamento. Vejo como positivo, ainda muito incipiente, mas não deixa de ser um passo naquela direção. A Rússia reabrindo o mercado dela para mais duas plantas, já tinha sido aberto para duas plantas da Minerva anteriormente, agora mais duas. Então, Minerva ganhando protagonismo nessa abertura, positivo, não divisor de água, não positivo. E por último aqui, os acionistas do Banco Pan e Mosaico aprovaram a fusão. Então, a gente deve, de fato, ver a substituição de cada ação da Mosaico por 0,8 ações do Banco Pan. Volto a reforçar o que a gente tem comentado, aquela questão de que o Mosaico não é propriamente mais Mosaico, é justamente um pedaço do Banco Pan. Então, vale a pena, dado agora justamente com essa aprovação, vale a pena a gente cada vez mais pensar na operação do Mosaico como justamente uma participação da operação do Banco Pan, e não o contrário, porque é ali que a gente vai estar atrelado no quitange de precificação. Por hoje, eu fico por aqui, como eu falei para vocês, muito tranquilo. Precisando de mim, estou sempre no arroba Investir com Sim, no Instagram. É só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa nada, mas estou sempre tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar o Bolso, opera com um maior detalhe. Um grande abraço a todo mundo, um bom almoço para vocês, espero que a live tenha sido boa mais cedo às 10 da manhã. E amanhã temos Movimentos da Semana, domingo às 7 da noite. Grande abraço, galera, valeu!